E aí meus senhores, o trabalho por aqui na avenida principal do bairro Alto Bonito em Uruçuí Piauí continua fazendo aí a terraplanagem para colocar pavimentação asfáltica vocês estão vendo aí o rolo compressor compactando aqui no sentido Alto Bonito PI 247 a poeira já foi coberta aí pela terraplanagem E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.